Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Sejam todos muito bem-vindos, uma vez mais, aqui com vocês Obrigado aí pela audiência no nosso último vídeo, foi necessário, né? É possível a gente transformar uma fonte de 12V em 3A e em 10A? Volta lá! Bom, assunto do vídeo de hoje Resistores pull-up e pull-down Como assim, Rodrigo? O que que... Pera, 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 pera aí Bom, nível alto ou nível baixo? Rodrigo ainda não continua entendendo Pessoal, agora, chegando próximo de vocês Eletrônica digital, bastante eletrônica digital Mas Rodrigo, tu sempre fala aí sobre eletrônica analógica A gente fala sobre eletrônica analógica, mas a gente também fala sobre eletrônica digital Pessoal Como manter o nível alto lá em cima? Poxa, Rodrigo, nível alto lá embaixo é difícil, né? Bom, vamos falar sobre resistores do tipo pull-up e pull-down Ou seja, puxa pra cima ou puxa pra baixo Isso é utilizado aonde, Rodrigo? Bom, circuitos eletrônicos digitais Ah, Arduino, Raspberry É... Mais o que? Vários outros, né? É isso Bom, como manter o nível de tensão na porta do CI Em nível alto no primeiro momento? Como manter nível baixo? É sobre isso que a gente vai falar hoje Tá ligado? Já sabe sobre o assunto? Sabe tudo? Comenta aqui embaixo Sabe nada? Comenta aqui embaixo Sabe intermediário? Melhor ainda Comenta aqui embaixo Porque eu digo pra vocês Eu não sei tudo Mas vou passar o que eu sei O que eu não sei Não posso passar Então vamos falar sobre o quê? Circuitos lógicos Nível lógico Nível alto E nível baixo Rodrigo, mais ou menos Mais 5 e menos 5 Vamos falar de GND e 5 volts Ok? Então a gente agora vai Pra bancada Desenhar E explicar Fechou? Vamos lá Pessoal Estamos aqui na bancada E é o seguinte Eletrônica para todos Falando aí pra vocês Nível lógico Alto ou baixo Resistores Olha aí Circuitos do tipo Pull up E pull down E aqui a gente faz o quê? Mais uma vez A referência A Os resistores Né? Modelo europeu Modelo americano Ou vice-versa Por bem Nível lógico Alto ou baixo Aqui a gente vai Estar falando sobre Ok pessoal? Circuitos digitais Então por bem Vamos lá Aqui está o exemplo prático Uma linha De Vamos botar V mais E uma linha De Ground GND Ok? Tensão Positivo E negativo Pronto Resumindo é isso Vamos botar aqui Pra facilitar Nossa vida Positivo E negativo Legal E o que a gente vai falar hoje? Vai ser Caneta azul Vou pegar Bom Um nó aqui Então aqui a gente tem o quê? Um Caneta Não Vou botar com o lápis Um Switch Uma chave E aqui a gente tem o quê? Um resistor É isso pessoal? Então aqui a gente tem o quê? O famoso Pull Up E aqui a gente tem um Resistor Pull Down Tá aí Rodrigo Como seria o contrário? É fácil? É fácil? É fácil? É fácil? É fácil? Tá aí Resistor de Pull Up E chave de Pull Down Ok pessoal? Resistor E chave Tá aí Circuito De chave Pull Up E circuito de chave Pull Down Ok? Ó Vejam vocês São o quê? Opostamente O mesmo circuito É o oposto Um do outro Tá aí Justamente isso Bom pessoal O seguinte Esse tipo de circuito É muito importante Quando a gente tem Um circuito digital Tipo uma placa Arduino Ou até Um microchip aí Tipo Qual que é outra placa? Vamos dizer Arduino Vamos dizer A microbit Vamos dizer Outras também Tá? Que necessitam ter Principalmente Esse tipo de circuito Aqui ó Principalmente é Quando se utiliza Com Interruptores Por quê? Porque pessoal Uma chave Um interruptor Ele precisa ter garantido O nível Lógico Alto Ou Nível Lógico Baixo E como garantir Isso pessoal? Através do Resistor O resistor Faz com que a gente Garanta Esses níveis Lógicos Ou seja Quando a gente Tem Uma chave Com um resistor Geralmente Também Tá pessoal Aqui ó O resistor Rodrigo De quanto é o resistor? Normalmente é de 10K 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 O resistor É tipo Porque pull up E pull down É puxa pra cima E puxa pra baixo Então Quando a gente tem Um resistor De pull up Aqui ó A gente está puxando A tensão Para cima E de pull up Pull down Para Baixo Ou seja Se a gente Interliga Essas pontas Aqui ó No arduino Vamos dizer Arduino Numa saída do arduino Essa aqui vai estar Pra baixo Por quê? Porque Aqui a gente tem Uma resistência E aqui a gente tem Um circuito Aberto Que é a chave Então Vai ver Zero volts E aqui em cima Vai ver a tensão Se aqui for 5 volts Como é no arduino Ou 3 com 3 Vai ver aquela tensão Ok pessoal? É isso Mas Rodrigo De fato Pra que serve o resistor De pull up E pull down? Pra garantir O nível lógico O 1 O 0 Tá? Naquela entrada Naquela entrada do arduino Exatamente isso Bom Mas Rodrigo E se eu tiver Nível lógico baixo Baixo Quem garante É o nível flutuante Que seria chamado De Floating Sabe o que é Floating? Pode ser 0 Pode ser 1 Pode ser 0 Pode ser 1 Pode ser 0 Bom O que a gente vai ter Isso aqui Na entrada do arduino Nunca vamos saber Ou seja É um circuito Que a gente deve Tentar Evitar Nada de float Ou é Puxa pra baixo Ou é Puxa pra cima Puxa pra cima Nível 1 Puxa pra baixo Nível 0 Isso aqui Principalmente Quando a gente Tá utilizando o que? Interruptor Porque interruptor É o que? É uma chave Ou eu quero ligado Ou eu quero desligado E pra garantir Que o arduino O microbit O microchip Veja 1 ou 0 A gente utiliza Os circuitos Do tipo Puap E Pundal Pra garantir O nível lógico Que a gente quer Na cara Do CI Do microcontrolador Beleza? Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham aí Tirado proveito Dessa pequena aula Me perdoem os rabiscos Quem tiver dúvida Me manda e-mail Comenta aí E eu tô À disposição De vocês Pra responder Mas não esqueçam Sem resistores Tá? Geralmente De 10K A gente não vai conseguir Fazer isso aí Funcionar Do jeito que deve fazer Beleza? É isso aí Fica com Deus Tchau Fala pessoal Rodrigo Costa Falando No blog Eletrônica Para Tudo A gente terminou O vídeo Vocês viram Só que não terminou Porque quando eu vim aqui Pegar Nosso dobrador De componente Pra poder entortar A perninha Do gestor Melhor Eu lembrei Que eu não mostrei A prática Pra vocês Mas Rodrigo Tu também não prometeu É verdade Eu não prometi Chega Tirei microfone Tudo Mas Eu não podia Deixar esse vídeo Finalizar Sem a prática Sem mostrar Na vida real Se aquilo ali De fato Na teoria E na prática Não sei Então vamos ver Isso na bancada Vamos bem breve Bem rápido Bem curto Mas temos que provar A teoria Bora lá Pessoal Primeiramente Vamos testar Os componentes Como a gente falou Lá dos resistores Resistores aqui De 10K Que tem que ser Ok Não focaliza Muito bem Ó Tá aí Resistores de 10K Mas será que Tem 10K mesmo Vamos ver Outro componente Que a gente vai precisar Vão ser Olha aqui Ó As Os push button Os botões Ó Tá vendo Vão precisar De eles dois Eu tenho aqui Um que tem Justamente Dois terminários Mas pode ser de quatro Que dá na mesma Beleza Eu trouxe aqui um alicate Pra deixar eles bem retinho Diretora vai pescando aí Porque eu não tenho como Filmar e ver Ou melhor Desarmassar e ver Pô bem Vamos lá Vamos testar aqui Com o multímetro Primeiramente É A resistência Desses resistores Diretora Dá pra pegar a tela Do multímetro ali Então beleza Temos aí ó Resistência Vamos ver quanto mede Aqui esses resistores Pessoal Vocês estão lá Na faixa dos DRK mesmo Lembrando que Esses aqui ó Tem 10% de tolerância Ok Vamos lá Cadê Cadê É 10% Não é 5% Mas enfim Vamos lá 9.83 Tá vendo lá diretora Dá ênfase no multímetro Beleza Então tem 9.83 9.8 Um resistor Tá lá 10K E o outro E o outro tem 9.9 Mais próximo ainda Do DRK Tá vendo lá no multímetro O K Diretora Mostra pro pessoal Dá ênfase lá no multímetro Tá aí pessoal Ok Mexeu porque eu mexer aqui Mas voltando Tá lá 9.9 Então vamos utilizar Esse cara aqui Tá Pode ser os dois E vamos pra chave agora A chave eu preciso de Saber se ela tá tendo continuidade Mudei a escala Ó Que agora é Eu vou colocar aqui Na chave Tá pessoal Ó Que não vai dar contato Tá vendo ó Mas vou apertar Que aí tem que dar contato Tá lá Pronto De novo ó Um terminal Vamos lá Um terminal Pra fazer o teste Aí também ó Outro terminal E aperta o botão Sem apertar ele tá aberto Apertando ele tem que fechar Fechou Segundo Um terminal Outro terminal Apertou Comprovado Tá bom Então beleza Agora Temos aí Aqui pessoal Diretora Deixa o pessoal ver Aqui é uma fonte de tensão Tá pessoal Tenta dar zoom aí diretor Aqui Nessa plaquinha Porque muitos não entendem Que ela nada mais é Do que uma placa reguladora Ok Que já encaixa na protoboard É facilidade Ok tá pessoal Aqui ó Ela já encaixa aqui na proto Pra facilitar a nossa vida Porque ela também tem 3 com 3 Tem dois reguladores de tensão ali ó 3 com 3 e 5 Eu não vou usar nada com 3 com 3 Mas tá configurada pra 5 É só ligar aqui ó Acender o LED Né E resultado A gente vai ter os 5 volts Será que é isso mesmo? Vamos lá então Vou ligá-la E vamos conferir a tensão aqui De saída A tensão contínua óbvio né Então vamos lá Tá lá ó 4.9 Pegou diretora? Tá aí Pessoal Tá aí 5 volts né Ah Rodrigo e o 3 com 3 Não Nesse momento não vamos utilizar 3 com 3 não Então tá aí Diretora Desliga ali Aquele botãozinho Da placa Pra gente ver Automaticamente caindo a tensão Ó Ela vai desligar Isso Morreu Viu aí pessoal Então É Então a gente tem aqui Uma fonte Regulada de 5 volts E o que a gente vai fazer Vai ser justamente A ligação Do nosso Pull up E pull down Tá Nós temos aqui O entortador de componente Como eu falei pra vocês ó Isso aqui eu imprimi Na impressora 3D Quem quiser comprar Tá Tá custando 37 reais Só Não tenho ele no mercado livre Nem em outra plataforma Mas quem quiser É só falar Eu sei que o frete De Manaus Pra outro lugar Custa muito caro Mas Pra gente tentar sobreviver Né E ajudar os eletrônicos É isso aí Pra que que serve? Pra isso aqui ó pessoal Bota o resistor Da medida que for Tá Diretora tá pegando Ó Colocamos o resistor E Pá Aqui Dobrei Então Agora Ele já tá dobrado Da forma que eu quero E Mesma coisa Tem várias medidas Ó Dobrei Dobrei Não precisa ficar no alicate Tá ele aí ó Tá ele aí ó Então beleza Fica aí o momento merchandising E vamos lá Vou pegar aqui o resistor Ah Rodrigo tu não sabe mais qual tinha 9.8 9.9 Mas é muito parecido Então vamos primeiro representar aqui Tentar mostrar na prática Tá O resistor De Pull Down Ok Ou seja Que puxa pra baixo Que puxa a corrente pra baixo A tensão pra baixo Vou ligar Um switch Aqui Na linha vermelha Tá vendo aqui pessoal Aqui é o positivo Ó Positivo E Aqui O negativo Ok Indo lá na linha Do Da chave Vê se vocês entendem aí Olha aqui Rodrigo tu dobrou e agora tá amassando tudo É porque meu dedo é meio bruto Mas vejam Tá aqui na mesma linha da chave Ok Eu só vou botar um jumper aqui no meio Porque ele seria o que? A nossa Saída Nosso Output Ok Bom Rodrigo O que que tem que acontecer Cara? O que que tem que acontecer aí? Bom Imaginando que isso aqui vai Tá Uma tá no VCC Outra tá no GND Aqui Tá Referente O que tem que sair aqui Referente ao terra É O que? Vai ter que ser Creio eu que terra né Porque puxa pra baixo Então a gente não vai ter 5 volts Tá Ah e se a gente apertar o botão? Aí sim A gente tem que ter os 5 volts Mas então isso aqui é um resistor de pull down Tá mostrando aí diretora? Isso aqui é ênfase Isso aqui é um resistor de pull down Ou seja Ele tem que garantir nível lógico baixo Negativo Tá Esse resistor garante Não fica aquele momento floating O que que é? O que que não é? O que que é? O que que não é? Se a gente não apertar esse botão Tem que ser menos aqui Tem que ser 0 Ok? Nível 0 Eletrônica digital é 1 Ou 0 1 ou 0 1 ou 0 Então aqui tem que ter 0 Tá Se eu apertar o botão Ele tem que ir Pra 1 Porque tá indo lá pro VCC Então vamos ver se isso acontece na prática Na vida real Como a gente viu lá na teoria Vou pegar aqui o multímetro Diretora tenta mostrar o multímetro ao mesmo tempo Tá GND Vou ligar a fonte Liguei Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar Não, não vou colocar nada Tá certo Eu vou Mostrar pra vocês Olha lá quanto eu tenho 0 É um resistor de quê? Pull down Puxa pra baixo Então no nosso CI No nosso microcontrolador No nosso PIC No nosso Atmel No nosso Atleta in 85 Enfim Vai tá chegando o quê? 0V garantido Veja o multímetro Porque essa resistência de 10K Garante nível lógico Baixo Nível 0 0,1 E se a gente apertar a chave, Rodrigo? Aí nós teríamos que ter o quê? O famoso nível alto Porque na eletrônica digital é 0,1 Diretora, faz favor Pressiona a chave Olha lá, pessoal Quanto tá no multímetro? 4,985 volts Ela largou Voltou pra quanto? 0, pessoal 0 Tá vendo ali? Diretora, mais uma vez Segura Pessoal, olha lá 4,985 volts Solta, diretora Voltou pra 0, pessoal Isso é o nível lógico baixo Nível lógico 0 Agora a gente tem que fazer O nível lógico o quê? Alto Então vamos lá Pessoal, agora vamos montar O nosso resistor de POA Porque o pulldown a gente já conferiu Bonito que ele funciona lindamente Então o resistor de POA Pegamos o resistor de 10K E vamos lá na linha positiva A fonte tá desligada Vou separar aqui um pouco Na linha positiva Não, vou ter que partir pra cá Positivo Ok? Tá aí Do positivo pra cá E agora o nosso push button Que vai do negativo Até o resistor Todo mundo sabe Todo mundo sabe como trabalha Na protoboard A gente sabe que ela tem Os contatos aqui assim Aqui Aí separa E aqui Na vertical pra vocês Bom Normalmente a gente tem A parada feita E vou botar A nossa saída aqui Em vez daquele Fio Amarelo Vou colocar Esse fio aqui azul Nem precisa mais desse Pra não confundir A vida de vocês Vamos botar aqui o azul Pronto Então agora a gente tem Que ter quanto? Ah, o negativo Tudo é em relação ao terra Isso eu preciso sim Me perdoa Então agora Vamos ver quanto a gente tem Agora A diretora tá mostrando ali A fonte tá desligada, Rodrigo Pois é Não tem que der nada mesmo Claro, olha lá Tem nada Nada Fechado Bonito Então vamos energizar Energizei o circuito Bom No pull up A gente sabe Na configuração Esquece aqui pessoal Na configuração Resistência de pull up É puxa pra cima Aqui na nossa saída A gente tem que ter Nível lógico Alto Tá? Tem que ter um E não zero Ok? Esquecendo aqui do lado Ou seja Se eu pressionar o botão Aí a gente vai informar Pro nosso microcontrador Que aqui vai ficar zero Mas sem pressionar o botão É o que? Não escutei Ah, é a 1 É isso aí Então vamos ver se é verdade Essa parada Não tem botão pressionado Vamos lá Vamos medir aqui Tan e tan É pessoal Tá aí Nós temos 4.9 volts Que são em 5 volts Tá fechado E se a gente apertar Esse botão Pessoal Tem que ir pra onde? Zero Vamos lá Néu Tá aí pessoal Zero volts Sem pressionar Resistor de que? Pull up A resistência Puxa a tensão pra cima Que equivale a nível lógico 1 Aperta o botão A resistência Desatua Puxa o nível lógico Pra baixo Que é nível zero E o microcontrador Interpreta zero Que é falso Então vai lá diretora Mais uma vez Pressiona o botão Zero pessoal Zero Largou o botão Voltamos Bom Tá aqui comprovado Resistência de Pull down Resistência de pull up Resistência que puxa O nível lógico Pra cima Nível 1 Verdadeiro Resistência que puxa Pra baixo Nível lógico Falso Zero Rodrigo Agora eu quero que tu Fez com chave de ouro Essa parada Bom pessoal E aí Fechamos né Mas tem gente aí falando Rodrigo mas cadê aquele bônus Você falou na teoria Sobre o floating O que é floating Aquele status flutuante Que nunca é O zero Nem é o um Não é o zero Não é o um Que o microcontrolador Pode não interpretar direito Beleza Vamos montar esse cara Seguinte Push button Aqui na mão Linha positiva Só não quero que amasse Porque aí a gente Complica a vida Push button Tá ali Vou colocar A nossa ponta De prova Vermelha Nosso jumper Vermelho Logo aqui Tá Após o Push button Por quê? Porque ele já Tá no positivo Seria meio maluco Botei ele ali Né pessoal E vamos lá Pro nosso GND Que é o ground Não tem jeito Então beleza Diretora tá vendo aí Multímetro com zero volts Vamos energizar Energizei Quanto a gente deveria ter aqui Pessoal Rodrigo Pera aí cara Tu tá me chamando de quê? Não tô chamando de nada Pessoal Olha aí diretora Mostra bem Nós temos uma chave Que é status normalmente aberta Ou seja Não tá passando tensão Tá Daqui Do nosso Positivo Onde tá aqui a perninha O terminal da chave Pra cá É claro Rodrigo Beleza Então zero Aqui tem que ter quanto? Zero Zero com zero Dá quanto? Zero Né Então Tranquilo Tem que dar zero Rodrigo Ah fechou Vamos lá Então vai ter que dar zero Já sabemos a resposta Mas vamos medir Porque a gente quer Até a prova real Diretora tá pegando multímetro Eita Pera aí Como é que pode? Zero ponto Dois meia cinco Dois setenta e quatro Como assim? Diretora Dá zoom lá no multímetro Rodrigo Tá enganando o multímetro Rodrigo Dá zoom diretora Rodrigo é dois e meio volts Não não É zero ponto dois Mas agora Já são duzentos e quarenta milivolts Ali pessoal Pera aí Que coisa E ela tá descendo diretora Mostra lá pessoal Tá descendo Duzentos e quarenta milivolts Agora duzentos e quinze milivolts Como assim? Que coisa Diretora aperta aquele botão lá Vamos lá ver Pra quanto tem que ir? Agora teria que ser o que? Nível lógico alto Né? Vamos ver se dá Ih cara Agora foi Pressiona de novo diretora Fica pressionada Rodrigo Agora então Chegou lá Os cinco volts Nível lógico um Mas quando a gente desliga Cadê? Olha isso Agora é zero ponto três Olha que isso Pessoal Tá vendo aí? Essa é a moral da história Esse é o famoso Status floating Ponto flutuante Né? Status flutuante Ele não chega a zero Como a gente viu No push down Que puxa pra baixo Ou seja Vou falar agora no final Pra você E vou dar um tchau Vamos lá Tá vendo aí pessoal Micro controlador Principalmente Mas Rodrigo É só com micro controlador? Cuidado Não Circuitos digitais Ok? Por que? Quando tu quer garantir Nível lógico falso Baixo Zero Resistor de pull down No momento que tu utiliza Uma chave Um push button Um interruptor qualquer Nível lógico alto Utiliza resistência pessoal Por que? Sem a resistência Nós vimos O micro controlador Pode interpretar como zero Mas e se ele não Interpretar como zero? Sacaneia toda A nossa aplicação Pessoal é isso Espero que tenham gostado Clica no joinha Clica no gostei mesmo aí Agradeço a presença de todos E falo pra vocês Quem aguentou até agora Muito obrigado Passamos aí dos 5 mil inscritos Pessoal É uma marca muito bacana Um canal que não ganha dinheiro com isso Um canal que eu tô aqui Tentando dar o máximo que eu posso Sempre que eu posso Pra todos vocês Quando a gente oferece Uma reguinha de componentes Dessa que pode facilitar a vida De vocês Robistas Técnicos Engenheiros Da eletrônica É o que? Pra ganhar um dinheirinho? É Porque a gente tem que pagar aluguel Tem que pagar conta d'água Conta de luz Conta de tudo Então Quem compra Ajuda Ajuda o canal Ajuda o Rodrigo Se manter aqui Inclusive ajuda Até a minha saúde Porque eu tava morrendo De dor de cabeça A diretora aí Me deu um remedinho Pra mim tentar gravar E agora eu tô aqui Então graças a Deus E graças a diretora E graças a vocês Que a gente pode realizar esse trabalho Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audiojungle 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 Audiojungle